Olá, primeiro ano, como vocês estão? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Já encontraram aí um cantinho bem tranquilo para você estudar, material separado e atenção aqui para a nossa rotina. Vamos usar o caderno de atividades e a apostila de alfabetização. Hoje nós vamos treinar uma letrinha nova, vamos conhecer a família da letra T. Eu separei aqui algumas imagens. T de tigre, T de tartaruga, T de tubarão, T de televisão, T de tatu, T de tomate, T de telefone. Vamos ouvir a música da família da letra T? E aí sim, nós começamos. Olha só, vou dar o play. Tadetitotu Tadetitotu Taditapete Taditatu Taditapete Embaixo do tatu Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tê de teia, tê de telefone Tê de telefone ao lado da teia Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tê de tijolo, tê de tinta Tê de tinta pintando um tijolo Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tô de touro, tô de touro Tô de touro ao lado da torre Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tu de tucano, tu de tubarão Tu de tucano ao lado do tubarão Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tê de tapete, tê de tatu Tê de tapete embaixo do tatu Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tê de teia, tê de telefone Tê de telefone ao lado da teia Taté-ti-tó-tu 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 Tê de tijolo, tê de tinta Tê de tinta pintando um tijolo Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tô de touro, tô de touro Tô de touro ao lado da torre Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Tê de tucano, tu de tubarão Tê de tucano ao lado do tubarão Taté-ti-tó-tu Taté-ti-tó-tu Muito bem, agora vamos treinar o movimento da letrinha cursiva T Então, pegando aí o caderno de atividades, vamos começar com a letra maiúscula A letra maiúscula começa de cima para baixo Atenção aqui para o movimento que ela faz Observem aí Vou colocar mais uma vez Ela faz uma voltinha em cima Mais uma vez Ela é parecida com a letra I Só que ela é mais aberta, né? Muito bem, agora a letra T cursiva minúscula Olha só Já a letra T cursiva minúscula Ela começa de baixo para cima Ela sobe, 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 desce E depois eu corto ela ali em cima Mais uma vez Ela sobe como se fosse uma letrinha I, tá vendo? É como se fosse uma letra I, só que ela sobe bastante E depois eu corto Mais uma vez Essa é bem fácil Depois corta Mais uma E depois corta Ok? Vamos treinar lá no caderno de atividades? Então vamos treinar Tá, te, ti, to, tu, tão Tá, te, ti, to, tu, tão Maiúsculo e minúsculo Ok? Depois que você treinar Aí sim Vamos lá para a apostila Página 94 Começando então Lendo as palavrinhas Que nós temos aqui na parte de cima Pode pausar o vídeo Tentando ler as palavras Eu quero que vocês Treinem a leitura aí em casa Agora a frase O tatu saiu da toca Depois vocês vão copiar aqui O tá, te, ti, to, tu, tão Com letra cursiva E em seguida vamos para o exercício De completar as frases Olha só Nós temos aí as palavras Tapete, tomate, sapato e poeta Vamos ver como é que vai ficar O é de lã Tadeu come salada de O leu o poema A tia colocou o Observem só uma coisa Esse T aqui Ele está um pouco diferente do T Que nós treinamos agora Você pode fazer o T Que eu passei o treino para vocês Nós vamos utilizar Aquele T que a Pro ensinou Certo? Se ficar mais fácil Fazer este aqui Tudo bem Não tem problema Bom, então vamos lá O é de lã O que é de lã aqui? O tapete é de lã Tadeu come salada de Tomate O poeta leu o poema A tia colocou o sapato Ok? Pause o vídeo Copie com calma Agora nós vamos completar as palavras Seguindo o exemplo Olha só Cada símbolo desse aqui Nós vamos trocar e colocar uma sílaba A sílaba T é esse quadradinho vermelho A estrelinha é a sílaba T Então vendo aqui nós vamos trocar Seguindo então aqui o exemplo E nós temos o TI Então vamos colocar aqui o TI Formou a palavra TI ME Também LÁ FI DO Próxima palavra Vamos trocando o símbolo pela sílaba Vermelho é o TÁ Esse símbolo aqui Laranja, né? É Aqui parece laranjinha É o TÔ Ficou TÔCO Aqui ficou o ditado E aqui ficou o TÔCO Agora aqui embaixo TÁ PÊ A estrelinha amarela é o T com E T E o coração roxo é o TÔ Ficou a palavra LÁ TÔ Certo? Muito bem Pinte as sílabas repetidas em cada quadro Então seguindo aqui o exemplo Olha só Tomada Sapato E apito A sílaba repetida foi o TÔ Estão vendo? Agora vamos ver aqui TÔ TÍMÉ BATIDA E LATIDO Qual foi a sílaba repetida aqui? Foi a sílaba TÔ Então vamos pintar TÍMÉ BATIDA E LATIDO Ok? Próximo PETECA MAMUTE LEITE Qual é a sílaba repetida aqui? É o TÔ T com E Então pode pintar E depois nós vamos escrever as sílabas repetidas aqui O T com O já está escrito Então eu vou escrever aqui o TÔ E o T Certo? Organize as palavras Essa nós já fizemos bastante Então pode pausar o vídeo Tente fazer sozinho Ok? Vamos lá Olhando aqui o número Para organizar a palavra Nós temos então Número 1 P Número 2 T E número 3 K Ficou a palavra PETECA Próxima Número 1 BÁ Número 2 TI E número 3 DA BATIDA PRÓXIMA Próxima Número 1 TÔ Número 2 MÁ E número 3 TÊ TOMÁ TÊ Próxima Número 1 TÁ E número 2 TU A TÊ Ok? Esse próximo exercício É de ligar Ligar a figura Nas palavras correspondentes Nós temos aqui Um tomate Uma bota Um mamute Um leite E um apito Esse daqui Eu não liguei Eu quero que vocês Tentem ligar Sozinhos Ok? É um momento De treinar um pouquinho Aí Certo? Depois na live Nós corrigimos Esse então Ok? Muito bem Então pode tentar Aí Vamos para o próximo Nós temos um textinho E depois nós vamos Completar De acordo com o texto O Túlio mora no sítio Todo dia ele come salada de tomate e pepino E toma muito leite Agora vamos completar aqui De acordo com o texto O mora no sítio Quem é que mora no sítio? O Túlio Olha só o nome do Túlio com letra maiúscula Ok? Ele come salada de tomate e pepino E toma muito leite Então coloquem aí a palavrinha Toma Muito bem Então para finalizar Um lápis de cor bem clarinha Para a gente fazer aqui o ditado agora Duas palavrinhas por coluna Começando então aqui pela primeira coluna Vou falar todas as palavras E no final eu pinto para vocês conferirem se ficou certinho Ok? Então começando aqui pela primeira coluna Vamos pintar a palavra leite Leite Segunda palavra Vamos pintar Ainda na primeira coluna A palavra Tomate Tomate Agora segunda coluna Segunda coluna Vamos pintar a palavra Sapato Sapato Ainda nessa coluna Vamos pintar a palavra Apito 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 Terceira coluna Vamos pintar a palavra Tabuada Tabuada Ainda na terceira coluna Vamos pintar a palavra Abacate Abacate Quarta e última coluna Aqui na última coluna Vamos pintar a palavra Deixa eu olhar aqui Tijolo 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 E a última palavra É a palavra Sabonete Sabonete Ok Vamos conferir Então lá na primeira coluna Leite Tomate Sapato Apito Tabuada Abacate Tijolo Sabonete Certo? Confiram aí se ficou tudo certinho E é isso por hoje pessoal Tenham um ótimo final de semana Se ficou alguma dúvida É só me escrever Nos vemos na segunda-feira Um beijo grande pra vocês E até lá Tchau, tchau 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 O que é isso?